Castlevania Harmony of Dissonance Basicamente, é o Castlevania de Game Boy Advance Que é o menos popular de todos, o que eu acho intrigante Levando em consideração os problemas existentes em Circle of the Moon Eu acho que Harmony of Dissonance, na verdade, foi o segundo Dentre os três lançados pro Game Boy Advance E... é meio notável que tenha esse nome Porque esse jogo é conhecido pela música ser menos que ideal Mas tipo, a primeira coisa que você escuta aqui quando você inicia o jogo é essa música aqui Tipo, isso aqui é longe de ruim Isso aqui é longe de ruim, sem dúvida alguma Estrela é o meu nome Preguiça de escrever todas as palavras ali Vence no fim das contas Que tipo, não tem significado nenhum 50 anos se passaram desde Simon Belmont derrotar a maldição do Drácula O Drácula 3 Just Belmont será o próximo Seu melhor amigo Maxine Apareceu todo machucado de repente Oh, não Não, a Lídia foi raptada Maxine perdeu completamente a memória de seu tempo treinando e só tem vagas memórias do rapto Ok, Maxine Maxine imediatamente leva Just para Castlevania Onde ela foi raptada Onde ela foi raptada Tá, tá, tá É quase É quase como se fosse de propósito Mas também, eu realmente não sei Qual é a história por trás da música que fica tão esquisita mas Falando nisso Olha pro Sprite do Maxine Assim Isso não parece, sei lá O tipo de coisa que você encontraria em um Jogo amador de Windows XP em 2002 Porque pra mim parece Isso é uma pose tão completamente antinatural Comparado ao Sprite do Just que Honestamente eu acho que é um Sprite editado do Alucard De Symphony of the Night mas deixa pra lá Então você acredita que a Lídia foi trazida a esse castelo? Olha a diferença do retrato pra isso Tipo, eu não tô usando um capuz ninja aqui Oh meu Deus, não me diga que isso é pra ser o cabelo dele Bom, deixa pra lá Eu não tenho memória mas esse é o lugar Você não acredita em mim? Ok, você não é o tipo de mentir Mas tipo, ele literalmente está com a memória ruim E ele poderia estar mentindo acidentalmente Então Just Você está sendo desnecessariamente justo com ele Horrível Eu vou fazer mais piadas horríveis com o nome dele também Eu, Max, sim Eu provavelmente também vou fazer Just Você está bem Você está bem Eu estou bem Lídia, você com quem Com quem você deveria estar preocupado Não você Olha, você deveria ter ido pro hospital antes Ah, sei lá Nessa época Eu Eu não tenho certeza se isso iria Adiantar muita coisa ou não Mas tudo bem, ok, é isso E, pois é, algo notável sobre esse jogo É que você tem dois dashes Olha só pra isso Você tem dash pra frente Você tem dash pra trás Então você já começa O jogo imediatamente A milhão Aqui, podendo spamear dashes É realmente incrível Mas, é, os controles São meio que Bem mais duros do que a gente Costuma Encontrar aqui Ahn Então, é Você tem que se acostumar com isso Senão Isso vai ser um problema Tipo A animação Do Just Correndo Também é tão Esquisita Tem 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 Os sprites desse jogo Não tem Eu acho que tem uma qualidade Um pouquinho Menor Do que A de costume Mas tudo bem Tipo Olha como ele salta Olha como ele salta Parece que Sei lá Ao invés de uma coluna espinhal Ou Just tem Ahn Madeira E ele não consegue ficar Numa postura melhor Enquanto ele está pulando Que É certamente Uma das coisas De todos os tempos Aqui Mas quer saber Tudo bem O importante é que Nós estamos Jogando o jogo E Francamente eu não me lembro De Quais são as mecânicas Aqui do jogo Mas Ahn Yeah Eu me lembro do Dash Eu me lembro do Dash O Dash era realmente incrível A propósito Ahn Eu Acho que eu já falei Diversas vezes sobre qual Foi o primeiro jogo De Castlevania Que eu joguei Na minha vida Ahn Pelas de Gavania E eu pensei que fosse Sei lá O Circle of the Moon Primeiro Ou O Eye of Sorrow Primeiro Mas na realidade Quando eu estou pensando Eu acho que o primeiro Que eu joguei Foi esse Justamente o Harmony of Dissonance E Eu não tenho nem Certeza Ok não 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 Isso na verdade Eu absolutamente Cheguei a terminar o jogo Ahn Absolutamente cheguei a terminar o jogo Da primeira vez que eu joguei Pensar qualquer coisa contrária Seria Realmente uma tolice Mas é Uma coisa que eu tenho que me lembrar Aqui é que eu Ou Nesse jogo você tem a possibilidade De ficar girando o seu chicote O que É certamente algo Uma coisa que eu tenho que Olha qual é Ahn Me Lembrar aqui Tipo Eu esqueci completamente o que eu ia dizer Deixa pra lá Proposta É Isso aqui não é o primeiro Jogo Do Desse estilo No qual você controla Um Belmont Porque tipo Se eu não me engano No Circle of the Moon Não era um Belmont Eu não tenho certeza Mas é algo Notável Aqui Mas Enfim Ei Conseguimos água beta Aqui mas Ahn Nós temos Ok Livros de magia Nós temos Relíquias Configurações Informações Secretas E Save rápido Ou Que só pode ser utilizado Após você salvar Ahn E você pode até Configurar aqui Os seus botões Honestamente Me surpreende Encontrar isso aqui Num jogo de Game Boy Advance Mas é Como um jogo de Castlevania Da sua natureza Eu vou me preocupar bastante Em sair dando chicotadas Em todo canto A propósito Mapa Sempre importante você dar chicotadas Mas é Uma coisa que eu me lembro de ser Realmente inconveniente Aqui Comparado a outros jogos É A maneira que você progride No jogo Não ser exatamente A coisa mais Natural do mundo E esse jogo Ter poucas músicas O que é Mais uma coisa que é Notável Comparado a Sério mesmo Simplesmente defletindo O meu ataque ali A decepção É tremenda Ó E aqui a gente não pode fazer nada Incrível Ei Tome essa Ó Pare com isso Ah Mas Céu me lembro de Sei lá Você precisar Em diversos momentos Se você seguir na direção Na direção errada É Dá basicamente Uma volta Em metade Do jogo O que tipo Ah Pelo menos é menos inconveniente Considerando Ah O Ho 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 Que você tem aqui com O just Se a gente ficar Dando dashes Pra sempre Mas é Tem poucas músicas Ah Considerando vai e volta do jogo E isso É algo que Incomoda Bastante Quem Joga Harmony of Dissonance Aqui E sabe o que me incomoda Bastante Sobre o Harmony of Dissonance É que Tem outro Castlevania Que também pode ser Abreviado como HOD Bom Na verdade é Abreviado mais como Castlevania HD Mas Ah Yeah Simplesmente tipo Esse é o jogo esquecido Basicamente Ok Você deve ser um Isso é correto Ah É a morte Uau Não me diga Just O que O que será que fez Você chegar nessa conclusão Ah Confirmado É o castelo do Drácula Isso pode ser verdade No entanto O poder aqui Não é Do Drácula O que isso Significa Oh É um mistério Para todos Sprite O Sprite dele Com O punho Pra cima É É notável Ei Mapa do castelo Número 1 Olha só o tamanho Deste mapa É um mapa Bem mapeado Ah Pra falar a verdade É bem mal mapeado Pouco mapeado Mas Ok Se eu não me engano Descendo Por aqui Ah Isso É o caminho Que me leva Para o fim do jogo Não tenho certeza Absoluta Disso Mas Ah Não Isso aqui É a sala Da ilusão Não E você imaginaria Ok Isso deveria ter Ah Sua própria música Diferente Não Nada disso Somente decepção Ah Ok Eu aparentemente Decido prosseguir Pela Ok Sala da ilusão Mas nós conseguimos Mais psicodélica Do lugar Uh Uma linha reta Nesse corredor Ah Eu acho que isso aqui Vai se tornar Ah Não posso deslizar por ali Não tenho necessário Ok Seria Seria realmente legal Se eu Tivesse Uma maneira de marcar Que não dá para eu fazer Nada ali Mas Infelizmente Não é o caso Eu vou ter que depender Da minha memória O que É um problema A propósito Essa subarna é incrível Você simplesmente Ah Tem Socos Como sub arma E isso parece Exatamente O tipo de coisa Que vai ser Extremamente Útil Contra diversos Chefes Então Eu vou evitar Trocar isso aqui Mas a gente tem aqui E a esquerda Ei você Ô lisalfos Ah Eu Ataquei o lugar Completamente errado Pera aí O quanto de dano Esse ataque faz Ok É um mistério Para todos Porque o jogo Não fala Ah Isso é bizarro Mas tudo bem Meu Seria super legal Se eu tivesse Ah De alguma maneira Uh Olha eu gosto dessa Dancinha toda Que você pode fazer De dar chicotada E depois voltar Dando chicotada E depois vai para frente Tipo É trágico Que nenhum outro Castlevania Tem simplesmente Um dash Conveniente Assim Para você Mas é esquisito Muito esquisito Que as sub-armas Não simplesmente Te dizem Ahn Quando Tanto de dano Que as armas fazem Isso parece Tão completamente Errado Mas Tudo bem É melhor simplesmente Não se preocupar Muito com isso Ahn Eu vou continuar Indo para a esquerda Porque isso vai me levar A um beco sem saída Talvez Um beco sem saída Com um item Inclusive Meu Toda vez que eu vejo Uma estátua Semi quebrada Aqui eu penso Uh Eu posso dar uma chicotada Ali Aí eu vou conseguir um item Vai ser super legal Vai ser bem hype Só que nada disso Ahn Não há nada Que eu posso fazer aqui Ok Pera aí Correção A tudo Que eu posso fazer aqui Olha Eu tenho que me lembrar Eu tenho que estar chicotadas Não somente E Ok Estranho que você não pode empurrar Enquanto Você está fazendo dash Mas não estou nem aí Ahn O que que eu ia dizer Boa pergunta Olha não Dá pra Dá pra simplesmente seguir em frente E sim Eu tenho que estar chicotadas Não somente em meios de paredes Como Paredes Que estão Bem Dentro De salas Porque nunca sabe quando pode ter Sei lá Uma arma Etc É bem fácil você esquecer Que isso é uma coisa válida Ahn Nesse jogo A proposta Eu recuperei minha vida em algum momento E eu não sei Quando isso aconteceu E muito menos porque Mas Eu também vagamente me lembro De você precisar fazer O giro com chicote Em alguns momentos Mas Eu não tenho certeza E eu Quero saber O giro do chicote é bom? Ok Espero ganhar alguma coisa E eu ganho sim Eu ganhei o livro de gelo O que eu ganho com isso? Boa pergunta Ahn Vamos Entrar aqui e ver Uh Olha só Aquela linha bugando no topo da tela Ahn Ok Combinado com uma sub-arma Significa que você pode utilizar gelo Congelando inimigos Uou Ou Tinha esquecido completamente que você podia Combinar coisas desse jeito E assim você não usa corações Você simplesmente utiliza MP Que é uma barra que você tem Ok Deixa eu testar isso aqui Ah Isso é bom Isso aqui é realmente bom Eu estou satisfeito com o que eu tenho aqui Ah E MP simplesmente se regenera passivamente Eu tinha esquecido completamente De como Isso aqui é uma coisa que acontecia aqui Mas Estou satisfeito por ter descoberto isso Ok Posso ir para a direita Mas Eu ainda explorei exatamente o meio Desse lugar Oh Ahn Ahn Alguém disse que aquilo deveria fazer mais dano Do que acabou fazendo Mas De Boa Hum Pena que tipo A gente fica ainda limitado pelas sub armas que a gente sai encontrando Pelo mapa aqui Ao invés de Olha sei lá Um jogo desse tipo Realmente deveria te dar sub armas permanentes Para você poder escolher a qualquer momento Isso seria Isso seria Para falar a verdade Isso é basicamente o sistema de souls de Isle of Sorrow Agora que eu estou pensando então Ah deixa para lá Isso já está realmente claro Ok Machado Muito legal Mas eu quero continuar com isso aqui O problema é que é meio lento E você é lançado para trás repentinamente no final daquele ataque E eu não sei se isso presta ou não presta no fim das contas E é Ok Uma coisa que eu tenho a dizer aqui é que os botões de dash Eles dependem Eles dependem Do seu posicionamento Se você estiver olhando para a esquerda Você vai para frente apertando L E vai para trás apertando R E se você olha para a direita É o contrário Eu estou tentando ilustrar isso aqui para vocês Mas tipo Eu não estou com nenhuma maneira de mostrar Que eu estou realmente apertando os botões que eu estou apertando Então vocês simplesmente vão ter que depender e acreditar no que eu estou falando Hora de chefe E é claro que o primeiro chefe é o morcego Não seria um Castlevania se não fosse isso É na verdade Existem Castlevania que não começam com o morcego gigante Peraí O jogo simplesmente não mostra o dano que a gente faz aqui Belo ataque de Rondo of Blood a propósito Realmente impressionante Para falar a verdade O ataque de furadeira é originário de Rondo of Blood? Eu não tenho certeza Dá para fazer isso no ar? Sim! Absolutamente! Ok! Vou continuar fazendo isso O quão útil isso aqui é? Eu não sei Será que a explosão Ali no final presta para alguma coisa? Tantos mistérios E tão pouco em termos de respostas A propósito Bela música de chefe Certamente todos Realmente Estão admirados com isso O jogo mostra o dano que a gente recebe Não o dano que a gente faz Isso Faz uma grande diferença Será que eu devo dar Socos Num morcego? Isso parece algo produtivo Para falar a verdade Como algo que fez bastante dano Ok! Dá para descer mais um pouquinho o morcegão? Yes! Perfeito! Perfeito para isso! Ah! Ele subiu depois Tágico! Realmente tágico Mas tudo bem Ok! Eu estava justamente pensando Meu! Esse morcego está demorando umas 300 horas Para morrer! Quando é que isso vai acontecer? A resposta é agora A resposta é agora Então Nós conseguimos Uma esfera Que faz a gente recuperar tudo E Basicamente Eu imaginava que Isso fosse Imediatamente Dar um nível Para a gente aqui Mas Não Nada disso Isso aqui É muito interessante comparado A um socão de gelo Para frente Que é realmente Muito mais interessante Bom! Assim que eu conseguir O item que Revela As coisas Oh! Luvas de couro Fornecendo Ok! E Dois pontos de defesa O quão significativos Eles são Eu não sei Para falar a verdade Outra coisa que eu realmente Não sei aqui Sobre Arena of Dissonance É Se vale a pena Você utilizar Sorte Ou não Mas eu consegui Uma pedra vermelha Isso Faz o que exatamente aqui? Isso não é uma relíquia E também não é isso Itens? Pera aí O jogo não mostra Oh! Adiciona ataques de fogo ao chicote Eu tinha esquecido completamente Que era assim que isso funcionava E é Tem Tem um sistema inteiro De fraquezas elementares Nesse jogo E Eu Tinha esquecido completamente disso Tipo Novamente O jogo Mais esquecido De Castlevania Sobretudo Para mim Eu só Com a pior parte Tipo Eu joguei esse jogo No 3DS E Não faz Tanto tempo Assim Que eu fiz isso Tipo Por Não faz tanto tempo Eu quero dizer Sei lá Deve fazer uns Cinco anos Ou mais Ok O que é isso Que eu acabei de obter Diário de fada Será que Oh! 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 Isso permite que a gente Reconheça os nomes dos inimigos Ok Não era o que eu imaginava Mas tudo bem Ah! Acostume-se com Acostume-se com Essa Música a propósito Porque ela vai permanecer Existindo por bastante tempo Algo me diz Que seguir por este caminho É uma perda de tempo Mas eu Eu prosseguirei Mesmo assim Ok Ahn Algo me diz Que esse socão Não é tão útil Quanto poderia ser Ou isso Não sei Não Isto é Ahn Eu não sei Tomo de monstros Tomo de monstros Dados de monstros que Foi visto Ok Não é Nem a coisa mais útil do mundo Nem a coisa mais inútil do mundo A propósito Não é Não é meio hilário Que toda vez Você derrota Um desses Uma dessas caveiras Tipo só Só uma chicotada Já basta Porque Oh Nível Tava precisando de um deles Tipo sei lá Isso parece Completamente errado Pra mim Mas tudo bem Ahn Tipo os fantasas não eram pelo menos mais perigosos No Symphony of the Night Quando Eles se originaram ali Eu acho que sim Mas A dúvida é maior Ahn Fantasas No lugar inteiro Olha Sorte Eu não tinha certeza se Vale a pena utilizar sorte ou não nesse jogo Mas quer saber Tanto faz Vamos para a esquerda Onde Eu não tenho ideia Do que eu vou encontrar Quer saber Eu provavelmente vou ser levado a um beco sem saída O que é meio que ideal aqui Ok Esses caras provavelmente são fortes contra fogo Não é? Ahn Meio difícil se saber mas tudo bem Tem uma proposta Eu tenho que tomar muito muito cuidado Porque nunca se sabe Quando eu simplesmente posso acabar morrendo feito um idiota Por ficar longe de um save Proposta Aquele item de remédio Aquilo é algo útil pra mim? Eu não sei Ahn Eu preciso encontrar um save Eu realmente preciso encontrar um save Tipo Pra ontem Ahn Eu vou Sequipar isso aqui Ok Que tal isso aqui? Ok Um oraurará É o suficiente pra acabar com o pilar de ossos Ahn Saltar Ok Isso não foi bonito Mas serviu Pra onde é que eu estou indo? Uh oh Acho que tem um save ali em cima E eu estou ignorando Ahn Com o poder de inteligência Eu evito Desastres possíveis Ok Isso Demora 300 horas Pra Funcionar Agora que eu estou pensando Uma coisa que eu reparei que é realmente esquisita aqui É que dá pra você fazer pulinhos realmente pequenos nesse jogo Tipo Isso Isso aqui Isso é estúpido Ok Vamos Vamos seguir com cuidado a partir de diante Como se eu estivesse Jogando um Castlevania clássico É simplesmente Correto aqui Ahn Deixa eu ver Oh tem uma poção Deixa Deixa pra lá Eu estou completamente em paz agora Ok Sai fora Todo mundo aqui Esses morcegos Deixa Eu prosseguir aqui Ahn Meu Eu nunca vou conseguir aquela jaqueta Eu acho que isso É simplesmente Algo bem claro aqui Oh peraí Isso aqui é muito mais poderoso do que simplesmente utilizar a magia ali Porque O meu MP É pouco Neste ponto do jogo Ok Eu acho que isso explica tudo E aqui eu não consigo Bom Isso foi estúpido E aqui eu não consigo fazer essencialmente nada Ok Era o que eu me lembrava Era o que eu me lembrava Normalmente Muito vai e vem nesse jogo segundo o que eu me lembro Ok Chegando nessa conclusão Ou isso aqui é tão bom Ou isso aqui é tão bom Pra derrotar Esses pilares de ossos Realmente extraordinário Ok Seguindo aqui para a direita Eu posso seguir em linha reta Ou eu posso dar uma volta Então Algo me diz que eu não devo Dar uma volta Explorando Ali por debaixo completamente Porque isso não vai Me recompensar adequadamente Eu não sei porquê Eu estou achando isso Mas sei lá Algo me diz Que eu devo confiar No que eu estou pensando Ok Ah Isso Ou Ou Não era o que eu queria fazer É facilmente equipável E aumenta Ah defesa Nessa mente pensei que isso fosse aumentar Inteligência Mas pelo jeito não Eu posso Sei lá Isso não é uma quantidade Realmente alta de fantasas Aqui Pera aí Essa sala não Não é tipo A sala que a gente tinha feito Ali na esquerda Espelhada Yeah Eu acho que basicamente é Muita repetição Aqui Nesses termos A propósito Ok Muita calma nessa hora Vamos Calmamente Oh Recompensa E eu não vou poder seguir em frente né Está trancado Ei Eu vou precisar de Alguma coisa Em algum lugar Antes que eu Possa Prosseguir Decepção É grande Como A cabeça Daquela caveira Mas Tudo bem A propósito É Sarmaduras De pedra Eu realmente deveria Sei lá Ser um pouquinho mais Inteligente Com o meu gameplay aqui Tipo olha Sabe uma coisa que incomoda Aqui nesse jogo Em termos de Falcão de polimento Que tipo Se eu não me engano Esse jogo foi feito às pressas E é por isso que tudo O que eu estou mencionando Aqui de Falha nesse jogo acontece Ahn O que que eu ia dizer Oh sim Yeah Por ter sido feito às pressas Eu acho que é por isso que não tem Sei lá Nenhum efeito de fogo Nem nada Quando você ataca inimigos com chicote de fogo Tipo Eu estou com uma pedra vermelha Que dá fogo ao meu chicote Mas vocês estão vendo algum fogo? Porque não tem nenhum Sem dúvida alguma Ahn Yeah Será que tem um save ali em cima? Ou será que eu devo Sei lá Retornar para aquele save Que está bem ali Eu não sei Eu acho que eu vou teimar E prosseguir aqui Ahn E apesar de tipo Eu vagamente me lembrar desse jogo Não ser Exatamente O mais fácil do mundo Ou pelo E de pelo menos ter Escutado pessoas Dizerem Oh Harmony of Thasonous Que jogo Difícil Mas sei lá Eu não sei se isso É concreto De alguma maneira Ou não Ou se isso é asfalto Ah Todo mundo sabe Os dois elementos opostos Asfalto e concreto Especialmente se você ignorar O fato de existir Asfalto misturado com concreto Mas Ok Eu Eu tentei formular uma piada Enquanto Aquela pausa aconteceu Ahn Eu não consegui formular Oh! Tem um anel ali em cima Pra falar a verdade Eu acho que aquele anel É tipo Um dos itens necessários Pra você poder terminar o jogo Ou pelo menos Obter o final verdadeiro Porque é claro que tem mais um final nesse jogo Mas O negócio é o seguinte Eu não sei Eu não lembro Eu tenho dúvidas E não tenho respostas Mas O bom Simplesmente utilizar repetidas vezes O Backdash ali Só Faz eu me lembrar Extremamente Do Bob Esponja Ensinando Como fazer A bolha perfeita Impulso perfeita Oh! Se ele estivesse saltando Ele poderia acelerar Para velocidades suficientes Para se teleportar A universos alternativos Ok Vamos O que você vai fazer? Ahn Quero saber Algo me disse Que esse cara vai fazer um monte de dano E vai me matar numa única pancada Ou vou continuar testando Oh! Isso é bom? Ok Ele faz um monte de dano De verdade Uh! Ok Ahn Yeah Isso é o momento perfeito Para se utilizar uma poção Por isso que o jogo tinha me dado uma Afinal Ok Armadura da vitória Você parece um inimigo Que eu deveria farmar em algum ponto Oh! Ei! Não sabia que você estava atacando ali Uh! Absolutamente um inimigo Que parece que eu deveria ficar farmando em algum ponto Ei! Aumento de vida máxima Está trancado Ok Eu vou então Pelvicamente Retornar aqui Porque não há muita coisa que fazer Meu! Não é irritante como você não pode Utilizar a sua sub-arma Se você não tiver Uh! Energia suficiente Tipo Basicamente o jogo te força A ir e voltar E ir e voltar Do menu Isso Isso quebra o ritmo Isso quebra o ritmo Isso especialmente quebra o ritmo Pelo fato do jogo Cortar toda a música Quando você vai para o menu O que É meio Menos que Peraí Impressão minha mano Ah! Água venta e gelo Ah! Ok Pelo jeito a gente tem que descer E quer saber Eu acho que Decidir não seguir em frente Não foi Não foi Isso não parece tão útil Eu ter decidido Não seguir em frente Daquela vez Era simplesmente porque Sei lá Ia demorar para ter um save E segundo O que aconteceu ali Isso parece Como exatamente O que está ocorrendo Olha Eu sei Que isso aqui é uma tela De Game Boy Advance E tem pouco espaço Para você Tem pouco espaço Para você poder Colocar um mapa Pequeno na tela Mas mesmo assim Eu sinto que Deveria ter um Mini mapa aqui Você conseguiria Ou quer saber Não 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 Bíblia com É Com um gelo Absolutamente Peraí Eu estou percebendo Uma coisa Dá para você Acumular muito A quantidade De corações Que você tem E eu acho Que este fato Pode ser Extremamente útil Contra alguns chefes Ah Ok Eu posso dar um loop Ali para a esquerda Ou posso continuar Aqui pela direita E a dúvida Sobre o que vai valer A pena aqui É séria Propósito E é Três pancadas E cada um Desses lisalfos Já era Isso É algo Realmente bom Demonstrando Que os níveis Que eu estou obtendo Estão fazendo Uma diferença Mas E eu reparei uma coisa Os itens Que você Libera Mas você não coleta Desaparecem Tão rápido Nesse jogo A ponto de ser Meio absurdo Ah Ali está mais um lugar Onde você pode deslizar Ou pelo menos Conseguir uma armadura De pigmel Para entrar ali Mas infelizmente Esse tipo de coisa Não se encontra No castelo do Drácula Ou sei lá Só somar num lobo Também Também é válido Ahn Opa Ok Nada disso Ahn Uma joia branca Que eu não posso utilizar Ok Peraí Isso é algo Que você só deve vender Numa loja Isso aqui É um jogo Que tem em lojas Você ganha dinheiro Portanto Sim Eu imagino Que eventualmente Você consegue comprar E vender coisas Ok Armadura da vitória Eu não deixarei Você vencer Aqui Ó Pelo menos eu vou Tentar isso Ahá Oh Isso foi grande Isso foi ótimo Muito melhor Do que a minha Última tentativa De ter derrotado Uma delas Ahn Novamente não sei Se farmar Presta Ou não Aqui mas tudo bem Círculo de energia O que é isso É um mistério Para todos É Peraí Ok Será que só uma chave Não está aparecendo aqui Não está aparecendo Não está aparecendo Equipamento Oh Isso é tão inútil Tão extraordinariamente inútil Que eu não sei nem o que dizer Sobre isso Ahn E aquilo faz você Fazer esse giro Só que automaticamente Tipo aquilo aumenta O seu ataque de alguma Quer saber? Uma coisa que eu realmente Deveria ter Seria Um tipo de compendio Aqui Na internet explicando que Cada um dos itens que você obtém Nesse jogo faz Porque Se eu não me engano Esse jogo também Não tem a melhor Tradução Do mundo inteiro O que causa Alguns pequenos problemas Estilo Castlevania 2 Aqui Ahn Nos quais você Simplesmente não tem ideia Do que você precisa fazer E Ahn Não é bom Não é bom Quando esse tipo de coisa acontece Mas a verdade É que acontece Eu realmente Deveria testar Se eu posso saltar Sem me machucar Na cabeça Desses Pilares de ossos Ahn Mas isso tem que estar em uma Posição mais favorável Ah, quer saber? Ok Sim, você pode Bom de se saber Muito bom de se saber Peraí Isso não significa Que eu posso fazer algo Realmente idiota Com o chicote Simplesmente saltando Ah, tipo Isso Sim Isso significa Exatamente isso Ok Mas é super lento De se fazer Então não vale a pena Peraí Oh Ok Por alguns instantes Eu pensei que Ok Você pode Saltar um pouquinho No ar Mas Énfase No pouquinho Isso é Caso Ahn De você Simplesmente É uma generosidade Pra fazer O platforming Ser bom Nada mais Nada menos Se bem que ao mesmo tempo Eu de algum modo Sinto que isso pode Servir para Quebrar Uma coisa ou duas Ok Vamos ver Ahn E é Isso não parece muito bom Deixa pra lá Isso é um torrete Ok Muito bom Mas tipo Mas tipo Eu acho que a combinação Com a bíblia Serve mais aqui Olha Uma coisa que eu vou dizer Esse sistema aqui Certamente é melhor Do que o sistema de Circle of the Moon Não tenho dúvida alguma Sobre isso Mas Eu vou terminar o episódio Aqui neste momento Ahn Só pro Pra no próximo episódio Eu esquecer Exatamente De todos aqueles lugares Pelo qual você pode Deslizar A propósito Eu sei que vocês podem perceber Aqui que tem um buraco Em todas as salas de save Eu acho que esses buracos Não significam nada O que torna a sua existência Extremamente bizarra Sim